Boa tarde a todos e a todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes, a Casa do Povo do Estado do Rio de Janeiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de posse do Crefito II, gestão 2023-2027 e entrega da medalha Tiradentes, maior honraria desta Casa Legislativa, ao doutor Willen Held e Silva, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região, o Crefito II. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra, para quem eu peço a salvo de palmas. Para tomar assento à mesa, convido o doutor Roberto Matar Cepeda, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Crefito, com muita honra, eu chamo para compor a mesa, doutor Renato de Paula, presidente da Suderge. Quebrando o protocolo, pelo sobrenome, vocês já entendem, não é? Eu costumo dizer que quem meu filho beija, minha boca doça. E vocês estão trazendo essa alegria, não só para o doutor Renato, mas para o seu pai. Doutor Juarez de Souza, secretário de Saúde do município de Mendes. Estamos no aguardo de duas autoridades que confirmaram suas presenças, deputado federal Ottoni de Paula e deputado federal Gutenberg Reis. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos nosso hino nacional, que será interpretado pelo violonista Sr. Luan Braga e pelo violoncelista Sr. Kelvin da Silva. Agradeço a todos, já aos músicos, por abrilhantar essa cerimônia. Agradeço a todos, já aos músicos, por abrilhantar essa cerimônia. Agradeço a todos, já aos músicos, por abrilhantar essa cerimônia. Agradeço a todos, já aos músicos, por abrilhantar essa cerimônia. Amém. 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 Senhor Samir Ferreira Barbosa. Nemem. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E peço a salva de palmas. Ariovaldo Alves. Conselheiro suplente. Creio ser presidente do CREFITO III de São Paulo. Aplaudo. Guilherme Schereni, diretor da Ossobrafir. Josiel de Melo Freire, chefe de comunicação do CREFITO. Vamos deixar para aplaudir na série. Joana Lobo, diretora financeira da Abrafi. Alexandre Leal, procurador do CREFITO. Lilian Berengue, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. ou do Rio de Janeiro. Francisco Moraes, conselheiro do CREFITO XVIII. Felipe Santos, representante da cidade de Valença. Felipe Santa Rita, representante da cidade de Teresópolis. Alessandra Santa Rita, representante da cidade de Teresópolis também. Fernanda Suzarte, representante de São Pedro Aldeia. Flávia Silva, de Guapimirim. Alessandra Santa Rita, de Teresópolis. Andréa de Oliveira, do Norte Fluminense. Bruno Combate, da cidade de Nova Friburgo. Débora dos Santos, de Saquarema. Diogo Marcato, de Três Rios. Érica Pires Melo, de Araruama. Flaviane Marinho, de Petrópolis. Márcia Fanelli, de Araruama. Marili Figueiredo, de Campos dos Goitacás. Michele da Silva, da cidade de Queimados. Priscila Amorim, da cidade de Japeri. Valesca, de Faria, de Resende. Valnei Rocha, de Nova Iguaçu. Jean Lamar Prats, presidente do Lions, do Rio de Janeiro. Vozes da Polio. Miriam Calheiros, presidente da Abrafim. Letícia Frolich, presidente da Crefito 16. Rodrigo Moreira Campos, presidente do Crefito 18. Leandro Alberto Nogueira, diretoria da Abrapg. Álvaro Duarte, diretor da Câmara Técnica de Urgência e Emergência. Sueli Ema Malato, assessora parlamentar do deputado federal Reymond. Eu gostaria que todos se sintam bem nesta casa e que nós possamos aplaudir a todos que foram citados. Muito nos honra receber o Crefito 2 nesta casa, casa de leis, casa do povo do estado do Rio de Janeiro. Quando chegou até o nosso gabinete, a solicitação para que o Crefito 2 estava buscando um espaço para a realização desta posse. Creio ter sido muito oportuno eu me dirigir ao meu filho, doutor Renato de Paula, e fazer o oferecimento desta casa, para que nesta tarde e noite fosse dado posse à nova diretoria do Crefito 2. Obrigado. E esta aceitação me encheu de orgulho, haja visto que esta casa é a casa do povo, um palácio histórico, aqui já foi o Senado Federal, a Assembleia Legislativa e palco de grandes acontecimentos na história do Estado do Rio de Janeiro e na história do Brasil. E, em razão disso, me encheu de orgulho eu ter dado e sugerido e dado essa colaboração, senhor presidente, ao Crefito. Eu não tenho dúvida que a grandeza do Crefito, ele é merecedor de nesta casa histórica, nesta oportunidade, os senhores tomarem posse, a nova diretoria tomar posse. Eu não tenho dúvida que a grandeza do Crefito, em especial o Crefito 2, no nosso Estado, o fisioterapeuta que presta relevante serviço à nossa sociedade, no tratamento da saúde, das pessoas, das mais diversas, acometido, das mais diversas doenças e enfermidades, principalmente depois da fatídica Covid que assolou o nosso país, a vossa profissão tem sido e tem estado na vanguarda do tratamento médico e eu não tenho dúvida que conquistas que o Crefito, que os fisioterapeutas têm conquistado através dos anos serão ainda maiores daqui para frente. Então, eu quero, de alguma forma, me sinto honrado, como eu já disse, todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que aqui estão, sentem-se honrados e esse deputado também se sente honrado em solicitar esse espaço para que, nesta oportunidade, os senhores, a diretoria que representa cada um dos senhores, tome posse de mais um novo mandato. Bem-vindo a todos. E agora eu vou trazer... Já falei. Fisioterapeuta e terapeutas ocupacionais. Não pode discriminar ninguém, né? Vou conceder a fala, convido para fazer, trazer a sua saudação, doutor Juarez de Souza, secretário de Saúde do município de Mendes. Está com a palavra, neste momento, a quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado, presidente, deputado, doutor Ottoni de Paula Pai, que tenho a honra aqui e o respeito a toda essa família, que aproveito para cumprimentar o doutor Renato de Paula, também estendo o abraço ao nosso deputado federal, também o Ottoni de Paula, e dizer que estou muito honrado de fazer parte dessa mesa, nesse momento de solenidade, que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm a oportunidade de reconhecer, que fizeram o reconhecimento de um belíssimo trabalho, de uma chapa que trabalhou incansavelmente nos últimos quatro anos e que tem a honra, agora, de ser conduzido por mais quatro anos. Fico aqui muito feliz, aproveito também para cumprimentar o meu presidente do Crefito II, doutor Willen, que eu tenho um carinho enorme, e o nosso presidente máximo, doutor Roberto Cepeda, que estivemos juntos na posse do primeiro mandato, e qual tem a honra de estar aqui ladeado. Quero cumprimentar também, senhor presidente, a doutora Poliana, a doutora Marcélia, o doutor Felipe, o doutor Diogo Marcato, e a todos os demais representantes do Crefito II, que são incansáveis nos seus municípios, levando o que o Crefito II e o Cofito têm buscado nas conquistas diárias para a profissão. É uma honra estar aqui e olhar aqui a todos os conselheiros que nós já ombreando as lutas por dias melhores. Cumprimento aqui o doutor João Magalhães, em nome de todos os demais conselheiros. Quero cumprimentar também a todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e demais autoridades presentes. Dizer aqui, doutor Alisson, que me sinto muito honrado e de ter confiado e lutado junto com essa chapa que tinha um sonho e que muitos foram realizados já nesse primeiro mandato. e que fizeram um cenário diferente para a fisioterapia e terapia ocupacional, não só no estado do Rio de Janeiro, doutor, mas foi muito importante para também a nível nacional. Várias propostas, projetos, lutas que iniciaram aqui estão hoje ganhando espaço em todo o cenário nacional. E agradeço aqui, deputado, também por esse momento que o senhor está conduzindo nesta Casa do Povo, o qual me sinto muito honrado por já ter feito parte do Parlamento Municipal no município de Três Rios como vereador e hoje está no Executivo como Secretário de Saúde no município de Mendes. As lutas são difíceis, mas tenho certeza que cada um de vocês ajudando a nossa querida profissão, aquela que nos faz levar o pão de cada dia para dentro dos nossos lares e aqui eu vejo o olhar de cada familiar que são as primeiras pessoas a sentir a ausência desses conselheiros que são incansáveis na luta por dias melhores na profissão e que estão tendo a oportunidade aqui de celebrar esse momento lindo junto aos seus queridos entes que sempre são as pessoas que mais sovam. No mais, quero mandar um abraço aqui e agradecer pelo prefeito Jorge Henrique do município de Mendes que tem a honra de nos conduzir e mandou um abraço para toda a chapa e também do deputado federal Áureo Ribeiro que também é um admirador, um apoiador da categoria e que também está aí à disposição. No mais, contem comigo, contem com o município de Mendes, contem com o Juarez para ajudar nesses próximos quatro ou cinco anos. São quatro anos para que a gente possa fazer ainda mais pela nossa fisioterapia e nossa terapia ocupacional. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juarez de Souza, secretário do município de Mendes. Eu chamo a fala nesta oportunidade doutor Renato de Paula, presidente da Suderge, dirigindo a palavra a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Estou do lado direito da tribuna para que alguém com deficiência visual possa me observar. E agora farei minha autodescrição no microfone. Sou um homem negro, cabelos curtos, de óculos, terno azul, gravata azul, camisa azul, mas estou combinando e sou bonito e talvez o mais feliz aqui depois do meu pai. Sei o quanto está orgulhoso do seu mandato de poder proporcionar a uma parcela tão fundamental da população, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o reconhecimento e a valorização que nós da Onda Azul no Rio de Janeiro sempre buscamos. Eu me lembro, em 97, quando eu fui convidado para representar a minha universidade no Crefito como membro estudantil e de lá para cá eu venho me apaixonando pela política. A política que faz o bem, a política que faz o diálogo, a política que entende os pontos distintos, a política que se respeita. O respeito venceu. uma chapa conseguir convencer todos os seus membros que não vale a pena uma disputa e sim uma composição para continuar fazendo entrega para a população através de uma chapa única é um símbolo que não deixa dúvidas meu presidente Willen o quanto a sua gestão, a sua diretoria, os seus conselheiros trabalharam arduamente. E eu não posso deixar de destacar e pedir uma salva de palmas aos funcionários efetivos do Crefito 2. Cada um deles aqui que nos recebem na segurança na recepção que jogam para o ar a mídia são pessoas que são apaixonadas porque se apaixonaram por nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Nós amamos a fisioterapia e a terapia ocupacional no esporte na inclusão na gestão na pediatria na política na economia o lugar de fisioterapeuta e terapia ocupacional é o lugar de perguntas que só nós temos de uma humanidade que só nós temos de um carinho que só nós temos porque aprendemos com os nossos clientes e pacientes. tudo o que sabemos vem deles e tudo o que iremos trabalhar daqui para frente é para eles para tornar o Rio de Janeiro ainda mais bonito e ele só pode ser bonito se tiver o carinho e a técnica e o amor dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. Viva o Crefito 2! Queremos registrar a presença de Raquel Valença advogada do Crefito Matheus Mendes representante do Crefito em Campo Grande Flávio Augusto representante do Crefito em Duque de Caxias bem-vindo a essa soleridade. Eu tenho uma satisfação muito grande eu sou o deputado que mais fez projeto de leis que se transformou em leis que atende aos fisioterapeutas em especial o Crefito. então quando nós viabilizamos esta homenagem passou por esse viés o fato do meu filho ser fisioterapeuta tivemos dificuldades para pagar a faculdade dele no final do mês ia ao caixa na tesouraria da faculdade para negociar as prestações que deixamos de pagar mas vencemos e hoje doutor Renato fisioterapeuta nos enche de orgulho. quero nessa oportunidade destacar a presença da minha esposa mãe do Renato fica de pé por favor doutora Fátima alguém pode pensar que a luta é só do pai não é o pai e a mãe graças a Deus vocês já imaginam o fato de eu contar essa história que nós não nascemos como diz aí berço de ouro foi sacrificante a luta foi grande e hoje me sinto honrado e homenagear todos os colegas do meu filho os fisioterapeutas com a palavra nesse momento doutor Roberto Matar Cepeda presidente do conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional o cofito com a palavra doutor Roberto boa tarde a todos cumprimento o deputado o Tony de Paula pai cumprimentando cumprimento as demais autoridades da mesa aqui já nominadas cumprimento o presidente do crefito 2 doutor Willen e cumprimentando cumprimento o novo colegiado do crefito 2 os demais presidentes e representantes dos conselhos regionais e das associações científicas aqui presentes assim como os amigos e familiares dos nossos amigos prezados senhores o que nos motiva e nos une na vida são os propósitos que de forma simples e objetiva significa a intenção de fazer algo ou aquilo que se busca alcançar foram os propósitos que uniram esses colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Rio de Janeiro para compor o novo colegiado do crefito 2 sobre a liderança do doutor Willen foram esses mesmos propósitos que uniram e unem o colegiado do crefito 2 ao colegiado do conselho federal doutor Willen como representante do colegiado do conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional agradeço todo o trabalho que foi realizado nos últimos quatro anos pelo colegiado do crefito 2 que com a permanência absoluta de seus conselheiros foi reeleito para a gestão de 2023 e 2027 com 83% dos votos válidos parabenizo aqui os colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Rio de Janeiro vocês reconheceram nas urnas o trabalho deste grupo que ao longo do seu período de gestão colaborou e que tenho certeza continuará colaborando de forma exemplar para a valorização e reconhecimento dos profissionais da saúde em benefício de toda a sociedade em virtude do tempo não é possível citar todas as ações e realizações da gestão do crefito 2 mas nesse momento tenho o dever de listar algumas ações que ficaram registradas na memória dos nossos colegas e que já fazem parte da história da fisioterapia e da terapia ocupacional do Rio de Janeiro e do Brasil crefito 2 mais próximo dos profissionais foram criados vários canais de comunicação com a autarquia na busca de gestão participativa outra ação de aproximação com os profissionais foi a inauguração de 16 novas subsedes no estado do Rio de Janeiro para atender ouvir e orientar os colegas do interior a gestão foi recordista na apresentação de projetos de lei foram mais de 35 projetos de lei reconhecendo valorizando e inserindo os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em todos os níveis de atenção à saúde leis que foram aprovadas aqui no estado do Rio de Janeiro e no congresso nacional em Brasília com apoio de vários parlamentares nesse momento na pessoa do deputado Tony de Paula Pai faço um agradecimento especial a todos os parlamentares do estado do Rio de Janeiro muito obrigado outra ação que merece destaque foi a capacitação técnico-científica aos profissionais do estado o colegiado do conselho regional juntamente com profissionais de referência em suas áreas de especialidade e de atuação realizou dezenas de capacitações na capital e no interior do estado com a finalidade de levar o nível da qualidade da assistência no atendimento à população no departamento de fiscalização adotaram a abordagem de fiscalização educativa de forma célere e ampliada realizadas nas 92 cidades do estado do Rio de Janeiro firmaram parcerias importantes com órgãos governamentais como o ministério público TRF delegacia do consumidor PROCON vigilância sanitária SESC SENAC entre outros com o propósito de garantir as boas práticas profissionais o pleno exercício das profissões e o respeito às legislações vigentes desenvolver e estimular a sinergia do Crefito 2 com as demais entidades de classe fortalecendo associações sindicatos com o propósito de valorização profissional e do desenvolvimento da ciência apoiando congressos e eventos científicos é importante registrar que temos a participação da doutora Ana Carla de Souza Nogueira na função de vice-presidente do Conselho Federal do doutor Willen como membro efetivo da comissão de assuntos parlamentares do Conselho Federal além de contarmos com a participação efetiva dos demais conselheiros do Crefito 2 em diversos projetos e grupos de trabalho do Conselho Federal por isso declaro minha eterna gratidão a todos vocês o pedido é para que hoje possamos celebrar com muita alegria esse momento pois nos últimos quatro anos muitos dos nossos propósitos foram alcançados portanto nada mais justo do que convidar vocês e todos os profissionais de terapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil para que ao longo dos próximos quatro anos possamos permanecer unidos com o propósito de cuidar do bem maior da humanidade cuidar da vida humana parabéns doutor Willen por receber no dia de hoje esta distinta e merecida honraria encerro meu discurso com as suas palavras juntos somos mais fortes obrigado pela atenção nós queremos registrar a presença e convidá-lo para compor a mesa o deputado federal Ottoni de Paula vocês viram meu olhar brilhando eu creio que sim deputado Ottoni de Paula tem sido um guerreiro ali em Brasília e a poucos instantes doutor Willen me diz tem sido parceiro nas leis ali em Brasília que diz respeito aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais e mais do que oportuno nesta oportunidade eu conceder a fala ao nobre deputado federal Ottoni de Paula com muita alegria eu quero cumprimentar a todos os presentes e quero fazer a minha autodescrição eu me chamo Ottoni de Paula na verdade júnior filho de Ottoni de Paula e de Fátima Fernandes de Paula meus queridos pais eu sou um homem negro estou vestido com um terno azul um blaze azul uma camisa azul estou de óculos cabelo crespo estou com uma calça jeans escura meias pretas sapatos pretos e lhe garanto que dos filhos de Ottoni de Fátima eu sou o mais bonito com o aplauso da mãe que gerou confirmando na verdade brincadeiras a parte quando nós quando eu vim ao mundo Deus me chamou e disse para mim você não pode ter as duas coisas ou nasce com a beleza ou com a inteligência eu disse então me dê a beleza e eu deixei a inteligência para o meu irmão então ele ficou com a versão do cérebro mais lúcido talvez por isso eu vim para a política e ele foi para Rava queridos que alegria e que honra estar aqui quero saudar com muita honra com muita alegria meu pai deputado Ottoni de Paula é a primeira vez que eu participo de uma sessão nesta casa com a presidência do deputado Ottoni de Paula e quero parabenizá-lo por esta iniciativa de no dia de hoje está presidindo a cerimônia de posse do crefito dois quero saudar o doutor Willen este amigo irmão querido saudar o presidente do conselho ele que é presidente do nosso conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional da segunda região saudar doutor Roberto Matar saudar doutor Renato doutor que estão presentes a minha fala é uma fala simples apoiar o nosso crefito apoiar a terapia ocupacional os terapeutas ocupacionais os fisioterapeutas é algo que surgiu comigo quando eu me vi tendo o meu primeiro mandato através de meu mano doutor Renato de Paula eu pude conhecer a realidade da necessidade que os terapeutas ocupacionais que os fisioterapeutas tinham diante de tantos desafios que estavam diante dessa classe de profissionais tão importante para a saúde pública quando vereador na câmara municipal do Rio de Janeiro ali nós já iniciamos uma o primeiro passo nesta nesse início de parceria chegando dois anos após a câmara federal e ao nosso primeiro mandato tive a honra de fazer algumas tratativas com o doutor Willi a quem quero publicamente parabenizar por sua liderança por sua seriedade na condução do nosso crefito o crefito da segunda região que sem dúvida alguma tem sido um modelo a ser seguido no plano nacional pelo trabalho feito pelo doutor Willi e por toda a sua equipe todos os projetos que hoje tramitam na câmara federal por nossa iniciativa nasceram desta parceria tão profínqua entre o crefito e o nosso mandato na verdade nada do que eu fiz e faço e posso dizer da mesma forma que o deputado Otônio de Paula Pai tem feito e fará ainda mais nada é mais do que a nossa obrigação como homens públicos de estar contribuindo e ouvindo as necessidades de uma categoria tão importante para a saúde pública no nosso país portanto termino as minhas palavras mantendo meu compromisso com os profissionais da terapia ocupacional e dos fisioterapeutas e pedindo a Deus que ilumine aos nossos líderes políticos que ilumine aqueles que ocupam os cargos executivos do nosso estado e das nossas prefeituras para que entendam que a terapia ocupacional e a fisioterapia é mais do que um direito de todos é um dever do poder público de permitir que a sociedade possa acionar esses bravos e competentes profissionais que sem dúvida alguma dedicam a sua vida para melhorar a qualidade de vida do nosso povo parabéns a todos do crefito parabéns a toda diretoria parabéns a todos que trouxeram o crefito até aqui e parabéns a todos que levarão o crefito da segunda região ainda mais longe do que ele já chegou Deus abençoe a todos agora daremos início aos protocolos de entrega da medalha é chegado o momento solene em que esse parlamento tem a honra de agraciar não vai chorar não que já chorou lá dentro tem a honra a maior agraciar com medalha tiradentes maior honraria do estado ao doutor Willen Rio e Silva presidente do conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional da segunda região crefito dois essa comenda doutor Willen é um reconhecimento do povo fluminense aos relevantes serviços prestados pelo senhor em prol da saúde do nosso estado eu gostaria de passar as mãos do deputado federal doutor de Paula esse ato colocar no doutor Willen a medalha tiradentes doutor Willen o doutor Willen recebeu a sabedade do reconhecimento do futuro dos seus milhares e quilos emprestados à sociedade feminista parabéns presidente presidente nacional aqui vamos Obrigado. Com a palavra, o homenageado, doutor Willen Rai e Silva, o homenageado nesta oportunidade. Aplaudam, por favor. Obrigado a todos, a todas. Muito feliz em estar aqui. Gostaria de primeiro agradecer a Deus por seus milagres. Muitos não sabem, mas se a minha mãe atendesse a indicação médica no período de gestação, eu certamente não teria nascido. Mas ela encarou. Senhor, agradeço a minha amada esposa, aos meus filhos, ao meu irmão, presidente do COFITO, doutor Roberto Matar Cepeda. A família Crefito II, formada por conselheiros, por assessores, por funcionários, empresas terceiras, colaboradores. A cada representante do Crefito II, em municípios, colegas que nos dão as mãos. Se não fosse cada um de vocês, eu não estaria aqui. Agradeço ao meu irmão querido, doutor Renato de Paula, que faz parte da família Crefito II e, com seu brilhantismo, vem abrindo portas. Que nós vimos utilizando para fazer a diferença na luta por valorização, reconhecimento e respeito para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Que são mãos de Deus na população do estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao nosso deputado estadual, Otoni de Paula, quem vem fazendo a diferença no estado do Rio de Janeiro. Sendo recordista na apresentação de projetos de lei que fazem a diferença para a saúde do nosso povo. Agradeço ao nosso deputado federal, deputado Otoni de Paula, filho, júnior, que vem fazendo a diferença e nos dando as mãos, junto ao COFITO, aos demais Crefito e às demais entidades da profissão, no cenário federal. Gerando importantes iniciativas, algumas dessas que já viraram lei e que vem fazendo a diferença na saúde da população do nosso país. Queria, neste momento, fazer uma referência especial para a minha mãe. Levanta, mãe. Por favor. Mãe. Lembra, mãe, naquela tempestade que levou a telha do barraco em que dormíamos? Hoje, naquele momento, meu sonho era me tornar fisioterapeuta. Naquele momento, em desespero, ficamos sem ter onde morar e tivemos que nos separar. Quando, então, eu pedi a Deus para nos abençoar e nos fazer dar a volta de cima e Ele nos abençoou. Aqui estamos, mãe. Essa medalha é fruto de tudo que você me ensinou. Do pão que você deixou de comer para me dar e dos sacrifícios que você fez para eu chegar até aqui. Essa medalha, mãe, é mais sua do que minha. Eu te amo, mãe. Dedico a Deus toda honra, toda glória. Todo poder, em nome de seu filho Jesus. Pois tudo que sou e vê a ser vem dele. Peço a ele que continue abençoando não só a mim, mas a cada membro da família Crefito II que aqui está e que vem nos ajudando, seja como um familiar que abraça seu ente querido, que suporta o seu sacrifício para que cada conquista aconteça. Seja através de cada colaborador. Que Deus abençoe a cada um para que juntos possamos fazer ainda mais transformando sonhos em realidade. Muito, muito obrigado. Emocionante. A minha esposa chorou, com certeza. Difícil segurar a emoção. Finalizando os ritos da entrega da medalha, agora daremos início à cerimônia de posse do Crefito II. Passo a palavra para o senhor Rodolfo Abreu. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, Crefito II, dá início a esta cerimônia de posse do novo colegiado, designado como Chapa I. Obrigado. Mais valorização, reconhecimento e respeito, o qual foi reeleito no dia 22 de junho de 2023 para a gestão 2023-2027. Cabe ressaltar que esse grupo foi a escolha da maioria dos eleitores, obtendo uma vitória expressiva, com 10.710 votos, correspondendo a 83 do total de votantes. Este resultado demonstra, democraticamente, o desejo da classe profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro. Daremos início, nesse momento, à diplomação e à assinatura da posse oficial do novo colegiado do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, Estado do Rio de Janeiro, para que, diante dos presentes, assumam solenemente o compromisso de desempenharem condignamente suas funções. Chamamos o presidente do COFITO, Dr. Roberto Matar Cepeda, para conduzir a diplomação. Neste momento em que os conselheiros eleitos assinarão a ata de posse, Dr. Roberto entregará o diploma e os familiares entregarão um documento contendo a síntese das ações realizadas por cada um na gestão anterior. Convidamos para a diplomação Dr. Willen, Rai e Silva. Obrigado. 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 Obrigado, Dr. Willen. Obrigado, família. Convidamos para a diplomação Dr. Alisson e Gino Silva. Obrigado. 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 E sua família. Obrigado. 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 Convidamos para a diplomação a doutora Carla Sani Zózimo Lobo. Obrigado. Convidamos para a diplomação o doutor Carlos Roberto Pinto Pereira. E sua família. Obrigado. Convidamos para a diplomação a doutora Ana Carla de Souza Nogueira. E sua família. Convidamos para a diplomação o doutor Claílson Henriques de Almeida Farias. E sua família. 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 Doutora Solange. Convidamos para a diplomação a doutora Anke Bergman. Doutora Anke Bergman. E sua amiga. Doutora Solange. Doutora Solange Canavarro. Convidamos para a diplomação o doutor Diego de Faria Magalhães Torres. Doutora Solange. Doutora Solange. E sua família. Doutora Solange. Doutoraizada. Doutora Solange. Doutora Solange. Magalhães e sua família. Convidamos para a diplomação a doutora Denise Flávio de Carvalho Botelho Lima e a sua família. Convidamos para a diplomação o doutor Leonardo Luiz Siqueira da Fonseca e a sua família. Convidamos para a diplomação o doutor Leandro Miranda de Azeredo e a sua família. O doutor Leandro Miranda de Azeredo e a sua família. O doutor Leonardo Brito de Oliveira e a sua família. Convidamos para a diplomação o doutor Rafael Corrêa Caetano. E o seu amigo, doutor Flávio Nantes. Convidamos para a diplomação o doutor Rafael Santiago Floriano e sua família. Convidamos para a diplomação o doutor Rubio Nantes. Rubens Guimarães Mendonça e sua família. Convidamos para a diplomação a doutora Simone Ferreira do Nascimento. E sua família, doutor Andréa. Convidamos para a diplomação o doutor Wagner Gomes Bezerra e sua família. Convidamos para a domínio, doutor Bosá e sua família. Gostaria de convidar os conselheiros empossados para a foto oficial, por gentileza. Filiando. Em cima. Rodolfo, pode subir um grupo nessa plataforma que aparece mais. Pode. Nós queremos dizer, se desejarem, sobe aqui, pelo menos para enquadrar. Aqui atrás cabem uns seis aí e o resto fica na parte de baixo. Se não, aí, pronto. Parabéns aos conselheiros que formam hoje o novo colegiado 2023-2027 do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região, Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, gostaria de convidar a todos para uma homenagem especial aos colegas de profissão que perderam a vida no período da gestão passada. Chamamos o doutor Diego de Faria Magalhães Torres, que em nome de todo o grupo fará uma sincera homenagem. Seguido de um minuto de silêncio, por gentileza. Boa tarde, deputado federal Antônio de Paula, filho, caro amigo doutor Renato, doutor Willen, meu irmão para a vida, doutor Juarez, senhores e senhoras, são essas missões difíceis que cabem ao vice-presidente, né? De vez em quando vem uma pérola dessa, mas a gente mata no peito e a gente está junto para fazer essa breve homenagem aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que nos deixaram durante a gestão 2019-2023 do Crefito II. Nos últimos quatro anos, durante o período da gestão 19-2023, nossa família perdeu vidas dedicadas e valiosas. Identificamos 70 fisioterapeutas e 4 terapeutas ocupacionais que se doaram à ciência, ao cuidado, à saúde e ao bem-estar do próximo e assim partiram, deixando saudade e um legado imensurável. A catástrofe da pandemia da Covid-19 abalou o mundo de forma inimaginável, sobrecarregando o sistema de saúde e extrapolando todos os limites. Os desafios foram sem precedentes para todos nós. Nossos profissionais, mesmo enfrentando riscos pessoais, permaneceram firmes na sua missão de cuidar daqueles que mais precisavam. Dedicação e coragem. Nossos colegas de profissão foram exemplares. Sabedores da constante exposição ao vírus desconhecido, eles foram incansáveis. Donos de uma resiliência que inspirou a todos nós. Repletos de compaixão e empatia, foram notáveis, oferecendo alento e esperança às famílias que enfrentavam a incerteza e o medo. Cada fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que perdemos nesse período, nos doou fonte valiosa de conhecimento e de experiência prática, que levaremos para sempre. O compromisso com a atualização constante e a paixão pelo aprendizado contínuo fizeram deles verdadeiros líderes em suas áreas de atuação e em muito contribuíram para a nossa história. A influência social desses profissionais transcendeu os limites de hospitais e clínicas. Eles estavam profundamente envolvidos em suas comunidades, educando, capacitando e apoiando os seus pacientes em todos os lugares, seja trabalhando com crianças com distúrbios de desenvolvimento, idosos que necessitam de reabilitação, ou pacientes que lutam contra doenças crônicas. Os nossos queridos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais deixaram uma marca indelével na vida de inúmeras pessoas. Hoje, em nome do nosso colegiado, presto essa homenagem a esses ilustres que nos deixaram nesses últimos quatro anos. O exemplo de cuidado no servir à saúde da nossa população viverá através dos seus colegas, pacientes, alunos, familiares e de todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-los e o prazer de conviver com eles. Cito nominalmente alguns que certamente representam a todos pelo amor que compartilharam. Nosso amigo Noélio Duarte, que certamente estaria aqui usando a sua voz. Nossos professores, Kenia Mainar, Edson Virgílio, José da Rocha e Hélio Pio. Nossos eternos conselheiros e representantes de entidades profissionais, doutora Sandra Carneiro, doutora Odilédia Souza e o doutor Mauro da Silveira. Que o espírito de cada um continue a nos inspirar no cuidar, no aprender e no compartilhar, pois em suas memórias encontramos força para lutar por um mundo mais saudável e acolhedor. Descansem em paz, queridos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O que fizeram nunca será esquecido por nós. Obrigado. Peço, por gentileza, um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Convidamos agora o doutor Willen Rai Silva, presidente do Crefito II, para proferir o seu discurso de posse. Já foi feito. Agora, agora. Um pequeno grupo de pessoas queria mudar o mundo. Estas pessoas tinham um objetivo que as movia. O amor às profissões que escolheram como legado de vida. Mal sabiam elas que Deus as vinha unindo durante a caminhada política e seus atos profissionais. Pois este era o propósito de Deus. Juntos fazem história. Juntos são imbatíveis. Porque a família Crefito II representa muito trabalho, empenho, dedicação, superação e transforma sonhos em realidade. A nossa trajetória nos proporcionou muitos ensinamentos e frutos, todos relacionados ao amor ao próximo, amor aos colegas de profissões que representamos, amor aos colaboradores, amor a uma sociedade bem assistida e saudável. Assim, no primeiro ano de gestão, enfrentamos o desconhecido. Uma pandemia assustadora, que fez com que ajustássemos as velas e entendêssemos que este é, sem dúvida, o lugar que precisamos e queremos estar. Cuidamos dos nossos profissionais, fomos para a linha de frente, além de fundamentais no atendimento nos hospitais, abrimos as portas do Conselho para a vacinação. Pusemos a ciência à disposição da cura e as nossas câmaras técnicas na produção de conteúdo orientativo. Com fiscalização alerta e constante, podemos servir a sociedade, com mútuo respeito e efetividade nas soluções. Por meio de uma gestão participativa, atendemos as necessidades dos nossos profissionais, facilitando e otimizando o atendimento digital. Não esquecendo do nosso querido Carlinhos, o assistente virtual, em homenagem ao doutor Carlos Caetano Azeredo, um exemplo a ser seguido. Entregamos aos profissionais o aplicativo C2, com ferramentas gerenciais na palma das mãos. O clube de vantagens que oferta benefícios com descontos exclusivos em serviços e produtos. E nos aproximamos dos profissionais, montando um grupo de representantes presentes e atuantes em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. De repente, um incêndio em nossa sede. Sonhos misturados com choro e tristeza. Mas, como todo dia amanhece, reunimos as forças e voltamos com atendimento em 24 horas. O que era para derrubar, nos impulsionou para uma jornada de realizações. Cuidamos um dos outros, arrumamos a casa e alcançamos o protagonismo de nossas profissões. De forma inédita, conseguimos aprovar mais de 30 leis que foram elaboradas pelo CREFITO 2 e apresentadas em parcerias com parlamentares que acreditam em nossas causas. Gerando, assim, o maior número de inserções na iniciativa pública e privada que já existiu na história das profissões. Implementamos o CREFITO itinerante, levando capacitações gratuitas para todo o estado, com os mais diversos temas escolhidos pelos nossos profissionais. Proporcionando atualização e inserção no mercado de trabalho. Fortalecendo a nossa fiscalização presencial nos 100% dos municípios fiscalizados. E encerramos, assim, uma demanda reprimida de 4 mil processos antigos no nosso departamento de fiscalização. Em tempo, estamos reformulando a nossa fiscalização, que além de atos fiscalizatórios, ampliou seu papel educativo e esclarecedor, voltando-se também para as nossas especialidades. Afinados com os responsáveis técnicos e com suas realidades, nas clínicas consultórias, hospitais públicos e privados, criamos o programa Lado a Lado. Entender a necessidade e buscar soluções na assistência de qualidade é o nosso maior objetivo. Cuidamos dos nossos colaboradores com o projeto Viver Bem. Pusemos em prática o programa de cargos, carreiras e salários, melhorando a qualidade de vida, o ambiente de trabalho, proporcionando desempenho e efetividade no CERV. Realizamos o nosso concurso público e estamos concluindo a reforma dos nossos prédios e a digitalização de mais de 100 mil prontuários de profissionais e empresas do Estado do Rio de Janeiro. Nos aproximamos da academia, com reuniões de coordenadores de curso, para a discussão dos mais variados temas, entre eles, a valorização dos professores, qualidade na educação, além de obter vitórias com a abertura de cursos de graduação das nossas profissões, inclusive em universidades federais. Também iniciamos uma série de palestras dos mais variados temas para os acadêmicos que visitaram a nossa sede. Participamos da colação de grau de muitos deles e, com orgulho, entregamos a carteira profissional nos seus primeiros instantes de formado. Ouvimos nossos profissionais, inauguramos 16 subsedes no Estado do Rio de Janeiro, organizadas de tal forma que o profissional não fique mais de 100 quilômetros do CREFITO 2. Cada subsede recebeu o nome de um profissional que fez a história na profissão. Criamos uma conexão forte com profissionais por meio de uma estratégia de comunicação eficaz e produtiva, que deu grande visibilidade às profissões e às nossas causas. Através de campanhas importantes, no dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacionais, no dia 13 de outubro, utilizamos o slogan que trouxesse valorização, reconhecimento e respeito. Como? Em 2023, muito mais do que você imagina. Em 2022, onde há valor a quem preserve a vida. Em 2021, o Rio Veste Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ainda assim, a criação de mobilizações pela valorização dos nossos profissionais, que atendem nos mais diversos campos, entre eles na home care. E pela aprovação do piso nacional, utilizando para isso fases de impacto. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. Fisioterapia, terapia ocupacional. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. Continuamos a luta e, junto com os nossos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do nosso Estado, que acompanharam de perto todo o nosso trabalho e nos responderam positivamente, com a diminuição da inadimplência das anuidades, resultando hoje no menor percentual da história, tendo a participação ativa desses profissionais em nossos planejamentos e capacitações. Antes de finalizar o período de gestão 2019 a 2023, já tínhamos cumprido todas as propostas de campanha. Em junho deste ano, os profissionais demonstraram a satisfação em fazer parte desta gestão, renovando o nosso compromisso com 83% dos votos, fomos reeleitos sem que houvesse oposição. Senhoras e senhores, após um grandioso e inédito estudo, desenvolvido totalmente pelo CREFITO 2, foi criada a ferramenta Evidências, Custo e Efetividade, comprovando o impacto da atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no bem-estar dos pacientes e na economia, contribuindo para reduzir o tempo de internação de pacientes, o número de cirurgias e até mesmo a utilização de medicamentos. Baseado em evidências científicas, hoje podemos dizer sim, os nossos profissionais são custo-efetivos e, portanto, devem estar inseridos em todos os serviços e programas assistenciais de saúde voltados para a nossa população. Senhoras e senhores, este é um breve relato de algumas transformações que vieram e ainda estão por vir. E é com satisfação que digo que, para a família CREFITO 2, o futuro já começou. Criem expectativas. Temos muito mais por vir. E faremos tudo isso juntos. Como disse inicialmente, nunca duvidem que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Agradeço aos meus irmãos e irmãs, membros da família CREFITO 2, representantes, assessores, funcionários, colaboradores e conselheiros que atraíram cada voto que recebemos e que seguem conosco nesta tarefa, que me traz o sentimento de entrega, renovação, fé, amor e esperança. Louvo a Deus por tudo e coloco em suas mãos a presidência do CREFITO 2, como fiz com a minha vida, desejando que abençoe a todos aqui presentes, realizando ainda mais milagres e transformando vidas. Juntos para fazer a história. Obrigado. Queria aproveitar nesse momento especial e chamar aqui ao meu lado o meu irmão, o meu amigo, doutor Roberto Matarcepeda. em nome do colegiado do CREFITO 2, eu tenho a honra de homenagear este irmão que Deus me deu. Doutor Roberto Matarcepeda, é com muita alegria e admiração que te dedico este momento. Agradeço por conduzir as profissões que amamos com responsabilidade e maestria. O senhor sabe de quantos desafios nós tivemos, seja para resgatar tudo aquilo que perdemos no incêndio que tivemos, seja para renovar a nossa frota de cargos que já estava falida e o senhor estava lá ao nosso lado nos ajudando a conseguir nos erguer. Somos orgulhosos da trajetória que juntos conquistamos. Uma grande e boa história já se iniciou e temos muita entrega ainda por fazer. A família CREFITO 2 está pronta para mais um capítulo de grandes realizações. Reafirmo aqui o nosso compromisso de trabalho em comunhão a favor da qualidade da assistência da fisioterapia e da terapia ocupacional em benefício de uma população saudável e ativa. A soma de todos que acreditam em fazer o melhor o tempo todo nos conduz a resultados incríveis. Juntos e somente todos juntos somos mais fortes. Obrigado, doutor. Bom, meus amigos eu também choro chorar é do ser humano não é só da mulher e chorar significa sentimento respeito alegria e até mesmo tristeza porque não é só da alegria que a gente vive nessa vida mas a gente precisa de ombro amigo de pessoas que estão ao lado para erguer para motivar para dar alegria para lutar para reerguer se for necessário porque nem sempre a gente levanta na primeira vez e eu só posso agradecer a Deus pela minha história por Deus ter colocado no meio da minha vida pessoas tão boas pessoas que algumas eu escolhi e por outras vezes aparecer em momentos difíceis e que marcaram toda a minha trajetória é óbvio que todos nós somos sujeitos a críticas porque somos seres humanos mas eu sempre digo não olhem pelo tempo e somente o tempo que as pessoas estão por aqui mas olhem aquilo que elas construíram olhem a história de cada um as pessoas que fazem e que pensam no que fazem fazem melhor fazem mais pela humanidade e por todos nós parabéns Crefito 2 vocês fazem vocês entregam e vocês são pessoas estimáveis admiradas e eu tenho certeza por todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil muito obrigado doutor obrigado colegiado Crefito 2 obrigado deputado e pude perceber ao secretário pude perceber aqui que existe uma coisa que nos une a família parabéns deputado pelos seus filhos pela sua esposa parabéns a essa casa e o senhor é um exemplo para todos nós também muito obrigado agradeço Obrigado. Obrigado. Nesse momento, o doutor Willem fará uma segunda homenagem. Olá. Queria chamar a doutora Anke Bergman. Bom, na verdade, é uma surpresa, né, essa homenagem. É uma homenagem para uma mulher, uma mulher guerreira. É uma referência da nossa profissão e que nunca nos deixou homenageá-la. Nunca nos deixou homenageá-la nessa gestão. E aí ela foi pega, certamente vai ser pega hoje de surpresa, porque hoje nós vamos fazer essa homenagem que sempre realmente quisemos fazer para ela. Então, chamo aqui agora a essa referência da nossa profissão, que abriu muitos campos, muitos caminhos, em momentos difíceis, sendo a primeira fisioterapeuta a trilhar esses momentos, nas Forças Armadas, em hospitais militares, enfim, sendo uma grande referência para a sua família Crefito II. Doutora Solanesca Navarro, por favor, venha até aqui. Obrigada. 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 Eu não vou falar nada, não, porque, na verdade, isso aqui é um lugar muito solene, não vou falar, porque eu nunca quis ser homenageada, mas o Crefito II só faz o que eles querem, eles não me obedecem, dizem que obedecem, mas não. Mas eu agradeço, eu recebo com gratidão, com humildade, e espero que ainda tenha um caminho a trilhar e que possa ajudar mais ainda as profissões e, principalmente, às pessoas que precisam das nossas profissões. Obrigada. Obrigada. E antes de passar a palavra para o deputado Ottoni de Paula Pai, o doutor Willem fará mais uma homenagem. Voltou, voltou. Então, mais uma surpresa, na verdade, na noite de hoje. A gente que vem lutando tanto por dias melhores, para as nossas profissões, fisioterapeutas, serapêutas ocupacionais, e pela assistência à saúde do nosso povo, a gente sempre escutou as reclamações que acontecem em todas as entidades. A falta de você ter, a dificuldade em você ter um parlamentar parceiro. Eu costumo dizer que é um deputado para chamar de seu. Parafraseando até a Ana Carla, um deputado para chamar de seu. E eu tenho muito orgulho em dizer que aqui no Rio de Janeiro nós temos um deputado para chamar de nosso, deputado Ottoni de Paula Pai. Deputado Ottoni de Paula, é um prazer estar aqui representando a família Crefito II. E dizer que vale sim, deputado, a pena ser mão de Deus na vida das pessoas. O senhor merece ter uma vida abençoada, não só com a cura de qualquer enfermidade que venha a ter, como qualquer embate que venha a ter em sua vida. E eu proclamo a cura de qualquer enfermidade, e proclamo uma vida abençoada em todos os campos, para a sua vida e de sua família, pedindo adeus por isso. E aproveita esse momento importante, esse momento solene, para homenagear o senhor. Então, hoje, em nome do Colegiado do Crefito II, eu homenageio o excelentíssimo deputado estadual, Ottoni de Paula Pai, pelo seu exemplo, que conduz para o caminho do bem comum e da oferta da qualidade da assistência em saúde para a nossa população. Destaco aqui a sua liderança ímpar, pautada na fé e no amor ao próximo. Ressalto o seu trabalho sério e responsável. A sua dedicação extrema nos inspira para a conquista de um amanhã pleno. A família Crefito II se sente honrada em tê-lo como parte da nossa família. Muito obrigado por acreditar que juntos podemos, sim, transformar sonhos em realidade. Chamo aqui o filho do deputado, que faz parte da família Crefito II, presidente da SUDERG, para entregar essa homenagem e fazer uma leitura da placa. O deputado, Ottoni de Paula Pai, meu exemplo, meu herói, meu modelo, o colegiado do Crefito II materializa o reconhecimento da inestimável contribuição em prol da insensão e valorização da fisioterapia e da terapia ocupacional, garantindo assistência de qualidade à saúde à população fluminense. Pai, receba a sua homenagem como prova de nossa gratidão. Aplausos. 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 Passo a palavra para o deputado Ottoni de Paula Pai. São tantas emoções. Glória a Deus. Não podia ser diferente. Eu sou pastor evangélico. Há 47 anos. E a minha vida sempre pautou nisso. Glorificar a Ele, dar a Ele a honra e a glória, o louvor. Porque o que somos vem dEle, provém dEle e é para Ele. Obrigado, doutor Willen, Rio e Silva. Obrigado, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigado, Crefito. Me sinto lisonjeado por essa homenagem. Não fizemos nada mais do que cumprir a nossa missão. Quando fomos diplomado, deputado estadual, juramos que assim seria, em prol da população do nosso Estado. Muito obrigado. Crefito II, a quem eu peço a salva de palmas. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao Crefito II, na figura do seu presidente, doutor Willen Rio. Aproveito para convidá-los a um coquetel que será oferecido no saguão. Presidente Vargas, localizado na entrada do Palácio. Quero agradecer os assessores, funcionários do nosso gabinete aqui presente, funcionários da Sudérgia, os funcionários desta Casa de Leis, todos aqueles que, de alguma forma, prepararam o local para essa cerimônia, e, em especial, o cerimonial, que conduziu, juntamente conosco, os trabalhos nesta Casa. O cerimonial irá conduzi-los ao local. Tenham todos uma boa tarde. Declaro encerrada esta sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto